Oi e aí pessoal do canal e a estação solar portátil liga ou não liga geladeira e freezer hoje nós vamos colocar a estação tanto em um freezer motor convencional quanto uma geladeira de grande porte motor inverter com tecnologia inverter e vocês vão ver o resultado se essa estação de energia portátil solar também tem entrada para placa solar conforme vídeo já tem aí o vídeo passado aqui do canal a gente vai ver como é o funcionamento dessa geladeira e desse freezer com a estação portátil vamos também colocar agora na bancada para gente verificar a forma de onda 60 Hertz senoidal pura a senoide é perfeita igual aí a energia da concessionária pelo menos era para cima senoidal perfeita a da concessionária vamos dar uma comparada rapidinho na bancada e já vai dar para o teste prático aí com os motores de geladeira mas antes te peço se inscreve no canal ativa o Sininho para receber as notificações não se esquece de visitar as vídeo aulas gratuitas aí nas galerias sobre energia solar montagem de energia solar off-grid manutenção e muito mais sorteio de membro agora no final de dezembro vai ser um inversor híbrido acho que tá fotinho aqui aqui e depois nós vamos fazer mais dois sorteios aí já conversei até com o pessoal da usina vai ser um inversor de cinco quilowatts da usina a usina também se eu não me engano está aciso vamos ver aí se a gente manda também uma fonte acho que a 120 amperes pro para o canal nós vamos fazer mais dois super sorteios aí para os membros do canal então se você não é membro se torne membro 799 um picolé por mês para participar desses sorteios e depois desses dois aí da usina ainda vai ter outros materiais aí coisa top e também quero deixar um aviso nesse momento estamos com promoção das melhores baterias para sistemas de energia solar off-grid bateria Live P4 da Kimbo em breve também e estoque no Brasil e já tem vários inversores híbrido com estoque no Brasil dá uma conferida nos links na descrição do vídeo e off-grid como inversores zero taxa no Brasil confira tá abancado o teste é bem rapidinho pessoal vamos ligar nossa estação aqui a saída C não tá ligada ela tá aqui com um cabo e esse cabo de tomada está ligado no cabo de captura do nosso osciloscópio que a gente vai ver a forma de onda a frequência e atenção real desse inversor vamos ligar colocar aqui a saída vamos ativar a saída C e creio que a gente já vai ter aí a formação da onda no osciloscópio sair da seja ligada a gente tem aqui frequência 60 Hertz 60,01 e a senoide Zinha é perfeita vamos tentar verificar se a gente ajusta aqui o quadro para a gente verificar a senoide e confesso a vocês que não é tudo inversor que consegue uma senoide perfeita como essa veja 129 volts RMS tensão real aí verificada 60,1 Hertz senoide Zinha perfeita ou seja parâmetros ok agora vamos ligar no freezer e na geladeira já verificou que o inversor aí dessa estação é de altíssima qualidade vamos lá pessoal a hora da gente testar aí nossa estação EB3A aqui primeiro a gente vai no freezer aí é comum motor comum não é inverta isso aqui e a gente vai ver se essa estação aqui é de energia portátil a Blueti EB3A o inversor são 600 watts nominal e 1200 pico vamos ver se aguenta o pico de partida desse freezerzinho com isso aqui vamos ligar primeiro nossa estação vamos lá segurar aqui um pouquinho ativou a saída AC pegar tomadinha do bichinho aqui vou deixar aberto aqui um pouco para ver se o motor dispara quando eu ligar aqui talvez essa tomada não vai dar aqui mas eu vou posicionar aqui numa posição de um jeito para que a tomada consiga encaixar aqui eu tive que colocar estação aqui na cadeira pessoal para poder a gente conseguir que a tomada dele chegasse aqui na entrada da nossa estação vamos ligar aqui no bocal e vamos ver se ele dispara aqui a partida do motor e vocês viram que ele funcionou normal deu a partida aí chegou a uns 600 e poucos watts e pelo consumo aí do nosso freezer é um freezer vertical mais pequeno e o pouco consumo até pouco 128 watts pela previsão aqui da nossa estação se esse consumo fosse constante ficasse aí sempre em 130 e 1 watts conseguiria manter por duas horas esse freezer só que geladeira o motor ele é diferente ele fica funcionando alguns minutos depois desliga mantém refrigerado e eu deixei a porta aberta aqui que era justamente para ele forçar uma disparada e como eu disse o motor fica ligando e desligando quando atinge certa temperatura ele liga de novo e o consumo intermitente a autonomia vai ser muito maior a gente já fez teste aqui no canal com um pequeno banco de baterias é Live P4 de 30 amperes em 12 volts um banco de 300 watts hora e a gente conseguiu oito horas com esse freezer aqui no 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 sistema intermitente né ele liga desliga liga desliga e aí conseguiu oito horas como aqui é um banco de 268 watts é um pouco menor do que aquele da que a gente testou eu acredito que esse uso intermitente aqui a gente consegue manter um freezerzinho desse com esse consumo de 127 mais ou menos umas sete horas no mínimo a gente consegue manter um freezer com consumo intermitente motor ligando e desligando por umas sete horas ou seja dá para ter um socorro aí bem legal com essa estação com consumo baixo como esse um freezer vertical com consumo relativamente baixo e intermitente pode sair de umas sete horas depois a gente vai fazer esse teste aí de autonomia agora eu só queria mostrar para vocês se ligava ou não agora a gente vai testar também numa geladeira de maior capacidade só que com tecnologia inverter ela é uma potência maior porém a partida é mais suave porque ela inverte vamos dar uma olhada a geladeira em questão é essa aqui é uma panasonic com capacidade em uma capacidade em litros bem maior e a gente vai testar agora vamos ligar aqui a geladeira pessoal inverter uma capacidade maior e vamos ver se parte e o consumo e pronto conectado aqui vamos aguardar ela a partir é uma geladeira inverter a partida dela é suave começa bem devagar também aí por enquanto na base dos seus 100 watts o bom da parte da geladeira inverter é que qualquer inversor aí uma baixa potência ele não sofre com a parte da partida e aí dependendo do consumo do calor tudo é que levar aumentando aos poucos eu vou tentar ver se ela força mais aqui um consumo maior vou tentar botar no turbo para ela ativar o máximo para a gente ver o consumo aumentando chegar aqui na configuração mexendo aqui no no turbo freezer pronto coloquei no turbo freezer mesmo assim não aumentou tanto deixa eu olhar se tem alguma configuração a mais para puxar mais o consumo dessa já tá no máximo turbo freezer drink cooler vamos ver se ela puxa mais um pouquinho não quando tá no turbo essa é a média da geladeira inverter também muito econômica e inversorzinho aí um tranquilo suave com certeza essa inverter é como não vai ter os picos de partida apesar da potência agora no turbo ser maior que eu botei no turbo mas geralmente ela consome menos do que esse freezer então a gente vai ter uma autonomia bem maior vou tirar do turbo aqui tirei do turbo a tendência daqui a pouco ela já ir caindo vai manter aí o compressor durante um pouquinho para compensar alguma perda de temperatura e daqui a pouco ela já vai baixando então vocês viram aí que funciona sim com geladeira comum freezer comum deu partida no motor comum na inverter e depois a gente vai fazer um teste aí comparando a autonomia no motor comum e no motor inverte aí com essa estação bluetti eb3a e aí e aí